Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça aprova a súmula sobre fornecimento de bebida para menores. A súmula número 669 diz que o fornecimento de bebida alcoólica para criança ou adolescente após o advento da lei 13.106 de 17 de março de 2015 configura o crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. As súmulas são resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do tribunal. O enunciado será publicado no Diário da Justiça eletrônico por três vezes em datas próximas nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ. Música